O governo se soluciona o problema de infraestrutura básica e o município Bobonaro. O governo se soluciona o problema de infraestrutura básica e o município Bobonaro não tem acesso à eletricidade. O governo se soluciona o acesso à eletricidade pertence ao posto administrativo Bobonaro e Maliana Nololotoy. O governo se soluciona o sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro e Maliana Nololotoy. O governo se soluciona o sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro não tem acesso à eletricidade pertence ao sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro. O governo se soluciona o sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro não tem acesso à eletricidade pertence ao sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro. O total do orçamento é de 11.345.362. O governo se soluciona o sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro e o município Bobonaro não tem acesso à eletricidade pertence ao sistema de infraestrutura básica e o município Bobonaro.